Então um beijo pra vocês e um beijo carregosa, beijo no seu coração, tá bom? Beijo, Fernandinha, é contigo, tá? Boa tarde pra você que também tá aí em casa, olha só, Gustavo Scarpa é do Palmeiras, o jogador acertou o vínculo com o Clube Paulista, dá conta um pouquinho. Direto de Orlando, Henrique Dourado afirmou que deseja... E o Henrique Dourado falou, Gilson, que o presidente sabe os motivos pelo qual ele quer sair do Fluminense e que o ano vai ser complicado, quer dizer, um negócio aí que ele... Será que ele já tá sabendo de alguma coisa ou é o óbvio que todo mundo já sabe, né? É, eu entendo que as demissões do Fluminense, eu entendo... Olha só, Vasco e Flamengo passaram pras oitavas de final da Copinha. Os gols você confere agora. Gente, pintou zebrinha! Ninguém esperava que o pão... Olha só, a seletiva do campeonato... É, a seletiva do campeonato carioca chegou ao fim com o Cabo Friense e Macaé classificados. Agora, o Itaco... Ai, meu Deus, que confusão. É uma peça dar, né? Agora alguns já foram vendidos 60 mil ingressos. Opa! Lá no Newton sai isso também. Eu só queria falar do Goitacás, cara. É uma... E amanhã o Fluminense enfrenta o Boa Vista, amanhã, é quarta-feira, que amanhã ainda é terça. Quarta-feira o Fluminense enfrenta o Boa Vista 4 e meia da tarde. Um jogo com polêmicas, porque ele foi antecipado, Gilson. E o Fluminense tá voltando nesse mesmo dia, na verdade, no dia anterior, de Orlando. Quando? Quer dizer, chega já cansado de viagem, 4 e meia da tarde, já pra fazer a sua estreia no Carioca. Mas já tava dizendo que você andava de vão agora, ferrou. Que a perna não estica, que é verdade, eu nem digo. Sim, eu acho isso justo pro Flamengo, e eu acredito, pelo que a gente conhece do Guerreiro, que ele não tenha ficado chateado com isso, né? Ele é um cara muito sério, né? Exatamente. E, na verdade, é parecido com um pouco... Não, no Flamengo não pode, tá na praia. Ele tá treinando na praia. Bruno Silva, entenda, torcedor botafoguense, não vai melar. O Bruno Silva já está no Cruzeiro e ele não volta mais. O que acontece? Ou o Rony fica e o Cruzeiro se resolve lá com o time japonês, ou então o Cruzeiro vai e deposita um milhão na conta do Botafogo. Agora, 32 milhões no Rony... O jogo que já tem a estreia amanhã e fez alguns jogos, Gilson, fez inclusive um jogo treino, e o gatito tá sendo preservado. Isso pode ser um indício que amanhã o Botafogo apareça com o Jefferson como titular. É, a tendência é o Jefferson jogar amanhã. Isso. Aquela história de... Talvez a gente chame pro time do barco, que a gente vai pra um break, daqui a pouco a gente vai... Alá, galera! Chegou a hora de dar tchau, eu vou aproveitar o espaço aqui pra deixar um beijo pro Paulo Junger, tricolor, vovô da Brenda, que trabalha aqui com a gente, uma grande botafoguense, e amanhã ele tá fazendo aniversário, mas hoje tá vindo aqui o programa, ó. Parabéns, viu, Paulo? Tudo de bom pra você. Felipe Ruggeri, ou melhor, Juninho Pernambucano, dá o seu destaque aí. Dá um beijo. E você, Gilson? Gente, até amanhã. Um beijo, a gente tá aqui no mesmo horário, tá bom? Tchau! Vai lá, Caicai! Agora! De prima! De prima! De prima! De prima!